Ele ingressou na política ainda muito novinho, foi vereador, deputado estadual, deputado federal, governador, estava quase no mandato de senador da república, um homem elegante, de sorriso largo, trato fácil, simpaticíssimo, pré-candidato à presidência da república. E bravo também. E bravo também. Bom dia, senador. É necessário. Mas às vezes precisa, né, ser bravo nesse país. É verdade, tem que ser bravo. É um país assaltado pela corrupção nos últimos anos, né? E eu me lembro bem que desde os primeiros meses já do governo do PT, eu compareci à tribuna para denunciar e, de certa forma, sinalizar o que ocorreria no Brasil. Eu sempre digo, olha, se todas as providências fossem adotadas no devido tempo, quando fizermos as denúncias, o Brasil teria chegado a esse rombo monumental e histórico. Um caos político. É, mas aí é evidente que as providências podiam ser adotadas porque quem estava assaltando o país era o próprio governo. Senador... Os próprios governantes que assaltavam o país. Exatamente nisso que eu quero tocar. Existe uma diferença marcante entre o poder e a dominação. E o povo está cansado, não legitima mais os seus representantes. Qual é a saída para legitimar os seus representantes? Na verdade, os políticos assumiram compromissos que não honraram, empalmaram bandeiras, né, saíram com bandeira da ética e depois rasgaram. Isso tudo levou a população a uma descrença, uma descrença que se generalizou e tomou conta do país. Então, hoje, o nosso grande desafio é derrotar a descrença. Eu que fiquei 15 anos batendo duro, pedindo mudança, representando junto ao Ministério Público, foram, só sobre a Petrobras, foram 19 representações. E nós atuamos em todas as áreas, BNDES, loterias, em todas as áreas do governo. Sempre criticando, denunciando, investigando. Mas, assim mesmo, nós corremos o risco de ser colocado no mesmo imbornal da descrença que se generalizou. Por isso, a gente pede muita atenção do brasileiro nesta campanha eleitoral, para prestar muita atenção, para não esquecer de olhar um pouco para trás e ver o que fizeram. Todos os pretendentes. Onde eles estavam, quando o Brasil estava sendo assaltado. Eu sei onde eu estava. É só ir ali no YouTube buscar os vídeos, né? Uma história linda, o passado linto. Até, ainda essa semana, a minha assessoria colocou na página do Facebook, um discurso meu de 99, falando no balcão de negócios. Hoje, quanta gente fala nesse balcão de negócios. Mas, em 99, quem é que falava em balcão de negócios na política brasileira? Então, esse histórico, ele tem que ser revivido. As pessoas têm que recuperar a memória desse passado recente, para saber se o postulante tem credencial para chegar ou apenas está tentando iludir mais uma vez. Porque, Dulce, nós temos que reviver aquela canção do Raul Seixas, né? O Raul Seixas dizia, a canção não terminou. Tenha fé na vida, tenha fé em Deus e tente outra vez. Tente outra vez. Porque é preciso tentar outra vez. É verdade. Mas não vamos errar outra vez. Bom, o seu discurso de campanha, sua bandeira, é a refundação da república. Refundar a república significa refundar a Constituição Cidadã de 88? Refundar a república é substituir esse sistema corrupto, né? Uma fábrica de escândalos de corrupção, a matriz dos governos incompetentes, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos, instalaram lá em Brasília o loteamento planal central e distribuíram os lotes entre os chupins da república, né? Que são os apaniguados, são aqueles que correm a sombra do poder para se beneficiar das suas vantagens, das suas benesses, né? E esses são os coadjuvantes desse esquema monumental de corrupção, que teve um chefe, obviamente, o chefe da organização criminosa, que foi preso recentemente com o ex-presidente da república. Então, a substituição desse sistema. E eu digo, alguns estão indo presos, outros certamente irão presos, mas não basta. É preciso sepultar esse sistema, porque ele sobrevivendo vai continuar fazendo com que o país assista outros espetáculos de corrupção, porque esse sistema vai continuar gerando os barões da corrupção no país. Então, a substituição desse sistema é a refundação da república. A reforma de reformas, né? Eu tomaria aí duas horas de TV falando das reformas, porque aí tem a reforma política, tem a reforma do Estado, tem a reforma do sistema federativo, a reforma do Estado é esse enxugamento da máquina pública, né? Redução do número de ministérios, de secretarias, diretorias, coordenadorias, departamentos, assistências reguladoras, cargos convencionados. Todas mil coisas. Olha, e a redução também, com a privatização das empresas estatais, nós temos 149 empresas estatais federais. O senhor pretende mexer nisso também? Tem que ter um grande programa de privatização, primeiramente valorizar as empresas que foram desvalorizadas pela corrupção, para não vender na bacia das almas, para não promover um grande... Não lotear, né? Para promover um grande prejuízo ao país com a dilapidação de um patrimônio público importante. Então, a valorização dessas empresas numa fase preliminar e depois sim, aí nós teríamos que fazer um grande programa de privatização. O senhor se considera um social-democrata? Olha, eu não me considero nada mais. Nessa altura dos acontecimentos no Brasil, quando estão todos malucos em relação a questões extremistas. Quando nós vemos que há uma esquizofrenia nesse debate, quando a gente vê latifundiário num partido socialista, que está lá no programa a socialização dos meios de produção e o homem com milhares de cabeças de gado passando nos seus latifúndios. Então, olha, fica difícil, né? Parece que é uma gozação que se faz no Brasil, quando se rotula um de centro-esquerda, outro de centro-direita. O povo fica confuso. É verdade. Eu tenho a impressão, eu não sei o que se passa na cabeça das pessoas, dos brasileiros, quando os brasileiros assistem a esse debate, lá num estúdio de TV com ar refrigerado, as pessoas debatendo que, ah, fulano é de esquerda, fulano é de direita. Olha, eu acho que eu sou do centro, olha aqui o... O caminho. O centro da selva aqui, ó. O centro da mata, né? O caminho. Esse é o caminho do centro. Esse é o caminho. Porque não dá pra caminhar pra lá que tem mata, não dá pra caminhar pra cá. Aqui à esquerda tem mata, aqui à direita tem mata. Então eu tenho que caminhar pra cá que o caminho tá... E o caminho é estreito, né? O caminho é estreito, não é pra sair dele. Tem que brincar um pouco, mas a realidade séria é o seguinte... Não, mas a analogia é boa, o caminho não tem muita saída. É, a realidade séria é o seguinte, eu tenho que buscar lá à direita o que tem de bom. E tenho que buscar lá à esquerda o que lá tem de bom também. E tem, tem aqui e tem ali. E somar, porque não se caminha nem pra lá e nem pra cá. Se caminha lá, à frente, na direção do futuro desse país. É isso que nós temos que fazer. Então você poderia perguntar, mas o que tem de bom lá na direita? Lá na direita não tinha só o Garrincha no tempo de futebol, né? Lá na direita tem, por exemplo, essa proposta de enxugamento do Estado, de reforma do Estado. É um Estado mais enxuto, mais econômico, mais moderno, mais inteligente, mais eficiente. Capaz de oferecer respostas às demandas sociais. Esse é o Estado que queremos. E, obviamente, aí você vê lá também aquela frase, menos Estado e mais sociedade. Tudo bem, venha pra cá, vamos pelo meio. Aí você vê lá também. Não, a melhor forma de derrotar a pobreza é valorizar quem produz. Então vamos valorizar quem produz. Eu trago da direita aqui para o meu caminho, que é o centro. E aqui, o que eu encontro lá? Lá eu encontro, olha, as desigualdades sociais perturbam o Brasil. Mas por que existem as desigualdades sociais? Por que existem oportunidades? E por que existem as desigualdades de oportunidades? Por quê? Porque nós não somos iguais perante a lei. Se nós tivéssemos uma legislação competente e fôssemos iguais perante a lei, teríamos também igualdade de oportunidades. Se alguém disser que isso vem de lá da esquerda, eu vou lá buscar e trago pra cá, no meu caminho, jogo a frente. Reforma tributária, ah, tem que ser um sistema progressivo para distribuir melhor a renda, penalizando ou tributando mais a renda do que o consumo. Isso é coisa de lá? Então eu vou buscar. Ou seja, o senhor está aberto a concorre... Essa é a explicação didática. Busca os valores da direita, busca os valores da esquerda, o que tem de bom lá, o que tem de bom aqui. Puxa pra cá, some e caminha adiante. É isso que nós queremos no Brasil. Muito obrigada, senador. Boa sorte. O caminho está aberto, vamos andar. Vamos pra frente, vamos até o futuro. Boa sorte, até o futuro. Alimentando sonhos, esperanças e certamente revivendo a fé que se perdeu nas estradas da decepção. Amém. E caminhando os caminhos difíceis, esse não está difícil, mas nós temos que caminhar caminhos difíceis de caminhar para chegar ao futuro e construir a grande nação que todos nós merecemos. Que assim seja. Um grande abraço a todos os brasileiros. Até lá. Até lá.